Vamos dar sequência, vamos aí para finalizar o nosso curso básico, eu vou fazer um curso avançado onde nós vamos pegar esses recursos que eu ensinei nessa parte básica e vamos aplicar dentro de projetos avançados aí com o Visual Basic. Então, para fechar, o que está faltando aqui é eu mostrar de muito útil, que nós vamos usar bastante, é como inserir imagem dentro aí do nosso projeto, dentro do nosso programa. Nós vamos usar um componente aqui chamado Picture, cadê, cadê, cadê? Picture Box, que é a caixa para imagem, vou arrastar ele para cá. Para colocar uma imagem ali eu preciso de ter o caminho dela, então eu preciso de salvar, vai em arquivo, salvar tudo e salvem isso aqui dentro da pasta de sempre, eu já deixei o meu salvo aqui para adiantar, vou até voltar nela lá. Eu salvo dentro do Visual Studio, salvei com o nome de imagens, então eu tenho aqui o meu projeto, salvo imagens, dentro dele, deixa eu abrir ele aqui, opa, mais um, pronto, aqui tem os nossos projetos que a gente vem fazendo. Dentro de imagens, você vai abrir a pasta imagens, abrir a pasta bin, debug, isso eu já mostrei, e vai colocar a imagem que você quer aplicar lá. Eu coloquei uma imagem aqui, você tem que saber o nome da imagem e a extensão, a extensão dessa minha imagem é JPG, para saber a extensão, botão direito, propriedades, ele te mostra aqui a extensão dela. Então, eu vou trabalhar com essa imagem ali, vou introduzir ela através do meu Picture Box. Aqui você pode regular o tamanho dele de acordo com a imagem, tem as opções que fazem isso para a gente já, aqui próprio. Então, aqui, erro imagem, está falando que não tem nenhuma imagem ali, então eu vou colocar uma imagem lá, vou importar ela, essa opção eu já mostrei ali, lá da minha pasta onde ela já existe, que é documentos. Vamos lá, vamos lá, Visual Studio. Cadê? Você pode puxar ela de qualquer local, projeto, só que é interessante você deixar sempre dentro da sua pasta, porque se você precisar de enviar esse projeto para alguém, a imagem já vai estar lá, ele vai encontrar. Se for por código, se for inserido, ou nós inserimos aquela vez, por programação, aí é mais importante ainda, porque você não precisa de colocar o caminho relativo ali da imagem. Ela é gigante, então eu vou dar OK aqui, ela vai ficar de um tamanho muito grande dentro aqui do meu componente. Então, eu posso passar alguns recursos, algumas propriedades, para estar regulando esse tamanho da minha imagem ali. Se eu fizer o seguinte aqui, ali dentro do meu combo box, aqui em cima, é para quando ele der erro na imagem, ele exibir essa primeira imagem para mim, então ele não colocou a minha imagem ali dentro. A imagem que eu vou inserir, de fato, é essa aqui embaixo, então eu vou clicar lá e vou fazer a mesma coisa, vou importar, ele vai cair no mesmo local, eu vou colocar ela dentro do componente. Então, o que é isso aqui? Se tiver erro na imagem, nessa imagem ele não conseguir encontrar, ele mostra essa de cima, eu coloquei as mesmas nas duas, justamente porque não tem ali, não teria necessidade de eu colocar outra, porque ele não vai dar erro nela. Ele só dá erro se você mover, como eu falei, e não tiver o arquivo ali. Feito isso, ela está muito grande, então tem opções aqui, onde eu posso estar trabalhando com o tamanho da minha imagem, 6 e mod, está no tamanho normal. Eu posso colocar aqui, para ele colocar a imagem, o tamanho do meu combo box, é para que ficou distorcida, porque do tamanho que ele está, ele vai colocando para mim a imagem. Então, se eu aumentar o combo box, ele vai controlando a imagem, aumentando ela na mesma proporção. Auto size, que é para deixar ela no tamanho padrão em que ela já existe. Cadê, cadê, cadê? Já cliquei aqui para locais errados. Vamos lá de novo. Center imagem, ele vai alinhar a imagem no centro, e esse zoom que ele vai deixar ela no tamanho padrão, aqui dentro da minha caixa, dentro do meu combo box, só que com um zoom ali ampliado. Então, eu vou deixar o seguinte aqui, para que eu possa visualizar a imagem toda, eu vou deixar nas opções de tamanho dela, aqui dentro de size, eu vou deixar a opção aqui, para ele colocar ela no tamanho da minha caixa, aqui, esse stretch imagem aqui, ele ficou um pouquinho distorcido, eu vou só dar uma dimensionada aqui na imagem. Então, dá para trabalhar com os componentes aí, de imagens, né, utilizando ele dessa forma. E atenção nessas opções aqui, que se der erro na imagem e ele não conseguir carregar uma, você pode colocar uma outra imagem para fazer o carregamento. Mas o erro, geralmente, só dá, ele só existe quando você coloca a imagem em outro local, puxa de outro local e não tem isso na mesma pasta como referência ali, como eu fiz. Então, se eu mover essa minha pasta aqui de projetos, isso é importante, isso tem que ser frisado aqui. Então, eu tenho aqui minha pasta do Visual Studio. Então, eu preciso mandar isso para o meu cliente, fiz para ele o meu programa e tenho que mandar para ele o projeto pronto. Se eu mandar para ele a minha pasta sem a imagem, a imagem não vai aparecer. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Na hora de compilar para enviar tudo, eu vou mostrar como que a gente deve fazer para estar fazendo isso aí. Eu já mostrei como que compila de uma forma simples, mas como que eu posso estar mesclando tudo isso aí e enviando em um só pacote. Então, a gente vai trabalhar com isso aí. Na próxima aula, para finalizar essa nossa parte básica, nós vamos visualizar, pode ser nesse mesmo modelo aqui, como trabalhar com aquela caixa de lista, onde eu tenho lista de opções. Na próxima aula, a gente faz isso.